Diferença de lentes com antirreflexo e sem antirreflexo, melhora o contraste, diminui o brilho, mais conforto visual, principalmente à noite. Diferença da visão com lentes blue e sem lentes blue, esse é o brilho, a radiação que o seu olho recebe das telas digitais quando você não usa uma lente com proteção da luz azul. Diferença com tratamento hidrofóbico e sem. O tratamento hidrofóbico, ele facilita a limpeza e aumenta a transparência da lente. Diferença de lentes com resistência a arranhões e sem. Lentes sem essa resistência ficam arranhadas, opacas e manchadas com mais facilidade, dificultando sua visão. Diferença de lentes com tratamento polarizado e sem. O polarizado diminui o brilho de asfalto, água, areia, trazendo muito mais qualidade e conforto visual a ambientes externos. Música